E aí players, trazendo hoje Hero Factory. Deixa eu deixar aquele like e se inscreve aí para conhecermos games novos todos os dias. Está realmente fabricando o herói ali, dando escudo, espada, capacete. Deixa eu ficar apertando aqui. O modo Turbo foi ativado. Olha essa velocidade de produção. Dá para melhorar aqui por 10 de ouro. Melhorar até o nível 10. Vamos lá. Log 10. Deixa eu ficar apertando aqui. Ativo o modo Turbo que dura um tempo. Dura 10 segundos. Tá, level 19 já ali a fábrica. Vamos aqui ativar o modo Turbo de novo. Agora é o boss, já morreu. Chegamos aí no level 20. Aqui para baixo tem nada. Aqui tem fábrica de heróis nível 2, mas ainda não temos isso. Não dá para ter agora, mas tem que pagar 1000. Rainha da caça. Boost Fever. Vamos ativar. Vamos ativar o Turbo aqui das Arqueiras e dos carinhas aqui também. Por que não? Arque. Vamos melhorar aqui. Vamos melhorar aqui para o level 25. Vamos melhorar para o 30, vai. O que tal 40? Mais um pouco de Money e dá. Vamos lá. Vamos lá. Modo Turbo. Level 3. Chegamos no level 3. Vamos aqui. Modo Turbo nelas também. Deixa eu ver o que liberou aqui. Tivemos uma habilidade nova. Robô Rei. Beleza. Vamos equipar ele. E equipou, né? Nossa, vai um robô lá me ajudar. Baita de um robôzão. Um robôzão. Deixa eu ver a você. Ah. Deixa eu ver aqui. Como que faz para usar ele? Tá usando já. Eu sei, mas quando eu quiser usar ele de novo vai aonde. Eu não lembro. Vamos melhorar aqui as arqueiras. Quase level 10. Vamos lá, modo Turbo. Modo Turbo. Melhorou para o level 10 Vamos para o modo Turbo Slime Floor Estamos na fase 12 13 agora Level 5 Mais um level vai dar para abrir mais uma coisa Fábrica de herói nível 6 Vamos tentar então chegar nisso Vamos abrir um baú Belezinha Como que volta aqui agora E o robô para usar ele de novo Não faço a mínima ideia de como usar ele Gerenciamento Arma Informação Equipar Beleza Ah tá O robô é ali em cima né Tem que ter mana Beleza Já entendi qual é que é a do robô Vamos lá Vamos lá Modo Turbo Modo Turbo aqui também 10 segundos 10 segundos deles nascendo mais rápido Vamos para o level 6 aí galera Vamos lá Já já E vamos lá E vamos lá Cara realmente uma fábrica de herói Dá para chamar o robô de novo Dá para chamar o robô de novo E quase level 6 Dá para chamar o robô de novo Vai lá Arruma os caras aí Quase do boss Level 6 Beleza Agora dá para comprar aqui 100 mil velho Beleza Como que eu vou arrumar 100 mil Como que eu vou arrumar 100 mil Eu tava juntando e achando que ia dar Não deu nada Não deu nada Tum 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 Não work Vai 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 E aí galera Não vai dar hoje para comprar a terceira expansão ali embaixo Mas então é isso aí Esse foi o Hero Factor Valeu falou e até mais E aí